E de sexta pra sábado ou como é que é? De sexta pra sábado Da F5 aqui Começando Transmitindo ao vivo Off live O gráfico Muda bastante Deixa eu sair aqui Da Mais ou menos É que eu não sei como é que tá Que essa live aqui é um teste De sexta pra sábado ou como é que é? Mas avisa aí se tiver certinho Beleza? Da F5 aqui Adicionar Começando Transmitindo ao vivo Off live O gráfico Muda bastante Deixa eu sair aqui Da F5 Da F5 É que eu não sei como é que tá Que essa live aqui é um teste De sexta pra sábado ou como é que é? Mas avisa aí se tiver certinho Beleza? Da F5 aqui Beleza? É que eu não sei como é que tá Que essa live aqui é um teste Que essa live aqui é um teste De sexta pra sábado ou como é que é? Mas avisa aí se tiver certinho Beleza? Diferenciado Estímulo 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 Tiago, tá na sala aí, Felipe? Não. E se você não conseguir acompanhar esses movimentos de extrema velocidade, veja agora em câmera metade. Aproveite que esses tipos de acontecimentos não são nem um pouco comuns. Veja essa sequência de leitagens que vão além da compreensão humana. Olha o link do vídeo aí, se tá bom. O que foi, Doge? Tô vendo os vídeos de LOL aqui, os caras fazendo as maluquices. Tiago, tá fazendo o que, velho? Ele tá fazendo... Bora começar logo uma partida sem ele. Começa aí. É você que é o líder da sala, maluco. Olha se a qualidade do vídeo tá boa aí, velho. Olha se a qualidade do vídeo tá boa aí, velho. Tô vendo aqui, pô, suave. Tô na filéres. Suave na nave? Olha. Vish, vish, vish. Vish, vish. Vish, vish. Vish, vish. O que, rapaz? Aceitei. Isso vai ser um grande massacre. Já sou top, parceiro. Eu sou do top. Eu vou top com você. Você vai top com outro, não comigo. Se saia de bolo. Não vai achar farra. Vou ter que carregar meu brother, como sempre. Ô, do foguete. Vai ficar calado? Peraí que eu tô vendo aqui o vídeo aqui. Porque o seu menu é diferente do meu. Negócio estranho. Eu tô estranhando, sabe? O meu menu é atualizado. É para poucos. Eu sou da versão beta. Você é maior, rapaz. E você é ninja mod. Então vamos começar. Vamos lá. Vamos jogar no modo... Vamos jogar no modo noob. Timo, tô usando aí uma skin muito foda, velho. A skin do... Revisível. Que parece muito... Se assemelha muito com a skin do modo normal. Você tá usando a skin do Timo? Não! Tô falando aqui alguma coisa Timo. Não sei o que, não. Eu vou outra coisa. Timo vai mid. Tá bom, eu vou mid. Eu vou mid. Vai morrer no mid, coitado. Tá bom. Timo, tô mid. Ah, que se... É coisa. 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 Ah, qualquer coisa. Ah, qualquer coisa. Vamos ensinar esse Paul jogar LOL, parceiro. E o lag superando aqui. Vamos ver quanto é que eu tô de ping. 172 de ping, meu Deus. É o que? Narrador de futebol, né? Final do King e Ping Gamer aqui pelo celular. Live ao vivo. Uma pessoa assistindo. Vamos mudar esse negócio. Vou postar esse negócio da live aonde é coisa de grande chese. Tomei a porra. Tomei a vida. Hippie grande Chase History. Hippie? Já morreu. Já morreu mesmo. Fique em paz. Fique em paz mesmo. É, rapaz. Não sei se vai dar pra eu jogar não. Tá complicado. 162 de ping. Vixe. Vai dar muita treta. Fique em paz. Vai dar pra eu jogar não. Também. Também. Pronto. Acabando aqui de enviar o link, né? É. Pra galera lá. Abaixei um jogo, velho. Que jogo? 007, acho que é Cassino Royale, sei lá. É, é bom, é bom, é bom, é bom. Bom, bom. É de tiro, né? É. Você dá tiro e se encosta nas paredes. Só faz isso, né? É. Ah, é bom dar tiro e se encosta nas paredes. A gente tem que fazer um vídeo daqueles jogos de Nintendinho, tá ligado? De aquele contra. É, o contra, pô. Zerando o contra, velho. Você sabe qual é a bala que eu mais gostava? Aquela bala que girava. Eu gostava. Você dava um tiro e a bala ia girando parecendo um arco. Eu gostava daquela que saia um bocado de bala assim, espalhando. Espalhar? É. Tipo a Miss Fortune. É, passa. É, sai espalhando no meio do mapa. Aquele jogo era escroto. Eu gostava que ia lutando porque não tinha como o cara fugir. Ele pulava e ela rodava e pegava nele de qualquer jeito. Sabe o que eu mais ficava arretado naquela merda daquele videogame não era nem o jogo. Era porque quando tu tava chegando no final do jogo, o videogame crachava na sua cara. Crachava mesmo. Esse negócio de gps, uma qualidade de foda. E aquele Mario que parece que nunca tinha fim. Isso aí. E engraçado quando explodiu o negócio lá, explodia a porra toda. É. E não quebrava nada. Só fazia fumacinha. Fumacinha mesmo. Opa! Começou aqui, hein? Aqui também. É sério que os clientes vão começar a orar agora aqui? É tado. É tado. Ah, Felipe. Eu vou com você, meu Felipe. Tá nem aí, hein? Venha comigo aqui que meu ping tá no filé aqui. Duzentos de ping. Deve ser alguma coisa na configuração do programa que deve tá sugando minha internet toda. Deve ser... Deve ser... Foi o que eu te falei. É... A... A videotransferência, o escape e o próprio jogo em si. Eu acho que não. Deve ter alguma configuração do programa que... E o time ADC falaram que eu não era ADC. Mas vamos que vamos. Vamos jogar assim que dá pra ganhar. Vem com o... Não ADC, tá vendo? Os caras tão reclamando que eu não tô ADC, velho. Não, vem pra cá mesmo. Fica aqui, parceiro. Aqui tem outro time. Ó, o time do coelho. Vixe! É o time do coelho contra o time normal. Tu tá avançando pra quê, Edu? Pra meter a porra nele, ó. Não dá um last hit no meu negócio, não, velho. Não gosto, não. Oooo, parceiro. Tu tá avançando pra quê, Edu? Quer morrer? Pra meter a porra no cara, pa. Ô, meu, tem hora que eles dão uma travadinha, Felipe. O que será que é? Também. Agora tá travando por causa do ping. Não, mas o meu tem hora que eles dão uma travadinha mesmo assim. Tipo assim, quando eu morro, ele dá uma travadinha. Eu não vejo o boneco caindo. Quando já volta, o boneco tá caindo. Começou por agora, é isso? Pai, não sei por que é, não, velho. Tô aqui, tô aqui empocado. Tu tá jogando na tela da TV? Não. Quando ele subir, que ele passar, a gente mexe na porra nele. Ah, safado. Tentei roubar, não foi... Você não pegou não? Não. O last hit ali não? Então quem pegou foi os minions, então. Não, avança assim não, porra. Ele tá te vendo aí, né, animal? Errou! Você viu a habilidade do menino? Na hora que ele lançou, eu... É, só que ele tá aqui agora. Só esperando tu avançar. Deixa ele vir. Aí tu morre. Morro nada, eu sou imorrível, rapaz. Já ouviu falar da lenda do Samuel é imorrível? E aí, mãe? E aí, me quebra, né, velho? Tô entrando na calca, o Samuel? Samuel tá aqui? Samuel tá. Ele tá entrando ainda. Eu botei aquela calca lá do... Do grupo que tava formado dele ontem. Tu demorou de entrar? Eu tava... Eu tava fazendo outra coisa, eu não ouvia a mensagem. Você tá trabalhando com todo mundo com o computador. Não, mas não intequera que tava. Vamos de novo. Tem que ser chato. Visco lá, viu? Nesse weaving. Esse é o Samuel. E aí, o Welson? São Blounts. Queria me falar, não avança não e vai lá meter a chibata no cara. O cara tá do meu lado, velho. Eu vou meter a porra nele. Mete a Shuri. Sei que você gosta de dançar, agora dança, se cola aqui no meio do salão. Peguei na minha mão. Peguei. Corvo suado sentindo a pulsação. Eu vou lá na base comprar uns itenzão. O povo fala dos itens que eu compro, o povo reclama do que eu faço. O povo não gosta porque eu boto item de velocidade de ataque em vez de dano mágico no timo. Mas eu gosto de velocidade de ataque, simplesmente assim. Eu prefiro assim. Podem me chamar de noob. Podem me chamar de iniciante, de lixo. Do que vocês quiserem. É isso aí, parceiro. Mas eu jogo melhor assim. Jogo melhor assim, velho. Eu consigo matar mais os minions, destruir os minions. Eu faço dinheiro mais rápido com velocidade de ataque, entendeu? Porque o timo, ele com força de magia, não vogue nada nos minions aqui, velho. Eu tenho um cara com skill down aqui, ó. Na parede humana. Eu com o poder do lag de 200 de ping, tô farmando mais que todo mundo. Vai fazer o que, né? Atira nele! Atirei, mas não ficou no círculo, não. Se atira, ele mata. Tô invisível, eu fico de boa. Quando ele subir, a gente vai pra pontar, velho. Acho que tem um arde aqui. Ele tá me vendo. Deixa ele matar. Tem um ovo de páscoa. Ele jogou ovo de páscoa no chão aí, velho. Calma aí, calma aí. Eu não sei como é. Cuidado, tem um ovo de páscoa aí. Não desça, não. Vou deixar os minions eu descer. Vou cabeça. Não desça, não. É a mesma coisa que falar disso, ó. Os minions... Ah, pensei que não ia passar por cima. Miserável! O jogo de bronze de vocês. Oi? Vou analisar o jogo de bronze de vocês aí. O jogo de bronze. O jogo de bronze. O jogo de bronze. Isso aí, cocô. Esse time não tá querendo morrer. Ele tá querendo sentir um gostinho da morte. Invisível. Tô em stealth. Tô na pegada daquele jogo furtivo com o meu nome que ele pega o caracol, o caraguijo, sei lá. Tá aqui, Felipe, ó. Tem um ovo. Vem naquele mesmo lugar onde ele sempre joga. Eu vou deixar ele subir, né? Quando ele subir ele vai mamar, velho. Vai mamar a foda. Meu Deus. Ele tá invisível também. Ele tá invisível, ele é escroto, ele é esperto, ele pensa como um timbo, ele age como um timbo, velho. Ai, ai. Ele é muito ativo. Ele tem a astúcia de uma mente diabólica. O que foi, Thiago? Se tu tá estressado, é? Timo. Timo pelo branquinho. Esse skin, ó. Aqui onde? Ó o que eu vejo mais desse skin aí. Deixa eu ver da qual é esse. Caralho, cara. Deu um pulo de gato e como um gato... Me matou. Vai morrer agora. Mata ele, mata ele, velho. Mata alguém aí, Felipe. Pelo amor de Deus. Mata o timo ali, gente. É isso aí. Oxi. Morri. Choca. Um soco de taxa no ringue, vai. É isso aí, meu pô. Bora. Dois. Me matou, mas... Um de nós pra dois deles. É, não é? Não sei nem. Eu também morri sem feliz. Sim. Só sei me dar no celular. Cola. Olha lá, Oxinho. Se você crescer no jogo é se não. Se sim. Pode ser Pepsi. Pepsi cola. 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 Esperando você aqui, viu Felipe? Oi? Sai daí, velho. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vamos morrer. Aqui, Felipe. Quem? Se sair logo não fica... Olha três aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô invisível. Invisível. Eu tô invisível. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. A galera do Mato tem três pulbôs, né? Consegui nos sair, velho. Rapaz, o time é barril, velho. Rapaz, o time é o louco, velho. Vem, velho. Vem, velho. Até parece que eu vou deixar matar meu amigo do gelo. Até parece que eu vou deixar matar meu amigo do gelo. Tinha um ovo ali, velho. Que perigo, velho. Eu acho que depois dessa eu não vou fazer mais vídeo não. Que tá lag, parceiro. Você é noob? Vixe, vai morrer. Mata, mata, Samuel. Mata, Samuel. Mata, 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 mata. Isso, parceiro. Maestria, maestria na cara, otário. Maestria na cara aí, ó. O cara morreu? O cara morreu? Morreu, pa, oxe. Morreu, pa. Tá tomando dano de punho. Tá. Você comprou esse parado raio já, foi? Já. Tá formando muito rápido. Não tô fazendo como fazer a ponta dessa. Não tô com a ponta dessa. Tá muito ligeirinho, muito ligeirinho. Sai daí. Sai daí que quer me ensinar a jogar, é? É. Leva pra bomba não. Leva pra bomba não. 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 Ah, velho. Ainda apertei o R, velho. Pomba, vem, otário. Venha, vá. Venha. Pisa aí. Isso. Pisa também, time. Isso. Pisa na bomba. Pisa na barata. Pisa. Pisa na outra. Pisa na outra. Pisa na outra. Pisa na outra. Sem problemas. Acabei de fazer o item formador de dinheiro. Agora eu vou matar. Isso. Pisa na bomba. Pisa na bomba. Isso. Na bomba. Não importa que a torne foi destruída. Nós vamos destruir muito mais. Porque somos destruidores. Já fiz o item formador de GP. Agora vocês vão ver como é a real atitude de um atirador de elite. Focado na build de agilidade misturada com a build. De dano mágico com a outra build de envenenamento. Arretado. A famosa build do foguete tunado. Não imitem não. Não imitem não que é perigoso. O Samuel tá falando com quem mesmo, pelo amor de Deus? Fui buscar, parceiro. No inferno, mas eu fui. Você parou a live? Foi, Felipe? Oi? Não. Você parou a live? Não. Ah. Tá rodando, né? Não, tô. Tô falando com o povo da live, não. O Thiago perguntou o que eu tava falando. Ele tá fazendo a live, é Felipe ou Samuel? É, Iô. Derruba a turína aí, então. O cara tentou dar PT na torre e se arrombou. Agora eu vou voltar à base e vou para a senhora. Pode voltar, Nubi. Eu não recuo da guerra, não. Eu sei. Tchau. Eu não sei por que. Toda vez que eu começo o jogo... Essa porcaria... Essa porcaria... Só vem de cima pra baixo. Eu não gosto de cima pra baixo. É que me atrapalha, velho. Atrapalha muito. Ih, a Catarina faleceu. Ele também fez o mesmo item que eu. Ele tá me imitando, velho. Eu não gosto disso, não. Eu vou morrer. Faleci. Quem matou ali foi quem? Iô. Foi você, foi? Foi. Pronto. Quem tirou o dano todo fui eu. Não, não foi não. Não foi não. Destrói uma torre aí. Vai que eu tô precisando de dinheiro. É, vem a Kate. É, vem a Kate. Que tirina. Que tirina. Que tirina. Ai, derretada. Vai matar, é? Vai matar. Bota o fé que vai matar mesmo. Transformou. Bota o fé que vai matar. Bota o fé. Olha lá. Vixi. Mudaram contigo. Agora é agora. Quarto skill é agora. Quarto skill. Na bomba. Uma. Bomba a um. Mais bomba aí, ó. Desce aí, né, animal. Deixa ele ser boom. Vixi, tem uma galera aqui, parceiro. Tá estreito? Deixa vir, deixa vir, ó. Catarina pisou duas bombas. Três. Mas é animal essa Catarina, ó, velho. Uh, faleci. A Catarina pisou em três bombas e foi a mesma coisa que a gente não ter pisado em nada, velho. Porra é essa, velho? Pois é. Ó, ó o double kill do time. Ó o double kill do time. É, bichão. Ó o double kill do time. Tá bichoso ele. Ó o double do time. Isso vai ajudar em muito o time. Que poderoso time. Eu vou derrubar essa torre do bot aqui, vô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, socorro. Socorro. Socorro, gente. Não, não pode ser eu, gente. Socorro, gente. Ai, ai, ai. Consegui, velho. Olha o triple kill do Teemo Olha o triple do Teemo Eliminate Quem foi eliminado você foi o cara do escudão Esse personagem do cara que é ladrão Ih, me trollou Ih, me trollou Fui trollado Eu fui e ele veio Cuidado aí Acha lá Acha a cola Acha de todos os lados Cuidado Eu pensei que o Teemo vai matar alguém O Teemo ajudando Olha lá, o Teemo lá O Teemo matou alguém O Teemo me matou, escroto A bomba do Teemo lindo O Papo, a vida é de alguém É assim que se faz É assim que se joga Olha o Samba jogando muito Venho jogar também Vou passar na sua frente, ó Samba Isso é retado mesmo Bora lá, vamos lá, hein Vixi, o Teemo tá nervoso O bagulho explodiu aqui Véi, esse time ele pensa que nem eu, véi Pô, vai dar merda, véi Esse time é habilidoso, véi Eita, subiu a galera Tô vazando Vem pra cabo-mato aqui, ó Quem vai pra mato, rapaz Ixi, pisei na bomba Não entra no nesses becos não Tá vendo que é barril não, rapaz Você não pensa como um Teemo não, é Vem ser como um Teemo, animal Ixi Véi, não entra aí não, rapaz Tá vendo que aí é perigoso É campo de Teemo Claro que foi eu que eliminei, meu filho Lógico Se você fosse eu ia ser que... Olha lá, Tino, irmão Foi que matou Tino? Tino Roubou minha kill, véi Tem coisa aí, não pisa aí não, animal Não pisei em nada não, animal Pode pôr Tinho lá Tinho 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 Lerra pras bombas, animal Só vai subindo Vai subindo pras bombas Vai subindo, Felipe As bombas Ah, aqui, mano, é bomba, era pra eu ter lutado, viado. É, bumbum, se eu lutava, eu cheguei pra ser bomba, animal. Vou usar o F, vou passar na sua frente, Felipe. É isso aí, vamos lá, atividade. Esse time não tá muito na minha frente, velho, não tô gostando muito, velho. Tá muito horrível, é do nosso alinhado, por isso que ele tá na frente assim, velho. Tchau, tchau. Nossa, a Thalina girou o peão do baú aqui, me deu um bocado de facada. Tô falando que esse time não tá matando gente, tô falando. Se não tivesse matando ele não tava tão... Por que eu tô com dor nesse negócio? Gente, chega de morrer gente, vamos matar gente, chega de morrer. Olha, o top lá em cima lá, ninguém sabe de quem é bom lá, porque tem tanta bomba. O que você tá fazendo lá, eu não tô entendendo. É, o que, opa? É, o que, o que de que, opa? Eu tô matando aqui, opa, oxi. Tô ficando fedado. Tô ficando fedado. Você tá fedendo. O cara sumiu. Leva ela pra bomba, leva ela pra bomba. Eu sei que alguém vai morrer, eu sinto o suficiente. Eu sinto o suficiente, eu sinto o corte de alguém aí. Tanatatana. Pra morrer. Paralá. Neutralizei. Ih, faleci. Morreu com a espada na barriga. Deixar de ser nu. O bicho me pegou cagando ali, velho. Bom paz, eu vou espalhar por aí. Vou matar as pessoas que pisarem nas minhas bombas. Dududu. Quem pisar na minha bomba vai se lascar. Trata. Um aliado não foi eliminado. Um aliado foi eliminado? Será que isso vai ser assustável? Vamos ver o que não. Pô, tu não foi ajudar o cara, velho. Bicho escroto. Ah, eu tô fazendo boneco perfeito lá pra ajudar o quê, pai? Você é maluco? Eu não vi nem a cor do boneco azul. Ah, agora você avança quando tem três. Você é doente, velho. Mata esse time. Mata esse. Swipe. Filho da mãe. Quem é que está avançando, matando tudo? Samuel é o assassino e na minha vida. Vou levar por aqui, velho. Caralho, o maluco passou dando raio ali, todo mundo ali, velho. Que boneco é esse, Gostevo? Essas coisas que dá raio, choque, esse negócio que eu gosto, velho. Choque no trovão. Cachorro! Morte. Sua equipe destruiu o inimigo. Vou levar a torre, velho. Ah, existiram. Eu odeio isso. Não, a gente levou. A gente levou. É bom mesmo. É bom mesmo. Very easy, very good, very nice. Eita, ganhei uma chave. Acertado. Eu não ganhei nada, como sempre. Não ganhei nada. S-. Bicho. É isso aí, galerinha. Esse vídeo aí é pra LOLzinho, beleza. Porque tá dando muito lag. Vou parar de gravar. Tchau. Beijo. Um abraço. Fui. Fui. Tr XL- Tchau. Tchau. Tchau.